Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu gostaria de comentar sobre algo que eu vi ontem. Na verdade, eu conheci há pouco tempo a vida, os negócios do nosso prefeito de São Paulo, que é o João Doria. Ele tem um grupo de empresas que, eles juntos, representam mais de 50% do PIB do país. O que isso quer dizer? Quer dizer que se esses caras resolverem não trabalhar, eles quebram o país. Simples. Então, eu imaginei, bom, um cara que tem esse poder, deve ser um cara muito bom. E eu fui atrás para estudar o cara. E realmente alguém fantástico, alguém fora do comum, ele comenta sobre trabalhar muito, ele comenta que o hobby dele é trabalhar, então, tu sabe que o resultado seria esse, né? Como está sendo um cara fantástico. E ele falou uma frase que eu me identifico muito, 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 por isso que eu quero dividir com vocês. Ele diz o seguinte, ele diz que a entrevista de emprego para trabalhar nas empresas dele, né? São três etapas. A primeira é uma conversa que ele tem com o candidato de 10 minutos. Uma conversa simples, sobre coisas da vida. Se nessa primeira etapa ele não ver brilho nos olhos do candidato, ele nem vai para a segunda etapa. Nem vai para a análise do currículo, essas coisas. E muito menos para uma reunião, uma entrevista com o futuro gestor da pessoa. Então, olha como é interessante. Uma pessoa que coordena mais da metade do nosso país, que é prefeito de São Paulo atualmente, né? Comenta algo sobre o quanto é importante ter brilho nos olhos. O quanto isso é mais fundamental do que ser um especialista ou ser alguém que se dá bem com as pessoas. Veja como isso é importante. E realmente concordo com isso, defendo essa ideia. Eu já fiz muita entrevista de emprego, já passei por umas agências, onde eu fazia a contratação diretamente. E algumas que eu ajudava de forma mais alternativa. E por mim, falando sério, eu entrevistava os cinco candidatos. E tinha no início mesmo, nas primeiras vezes que eu fiz isso, eu falei para o sócio da empresa. Cara, é essa menina aí, pode contratar ela. Ele, ah não, vamos esperar ela chegar em casa, a gente dá um clima. Avisa ela agora que ela vai ficar aqui. Avisa ela, diz, oh, amanhã não pode vir trabalhar. Porque tu vê nos olhos da pessoa aquela vontade, sabe? Aquela tesão, não tem outra palavra para falar. Tesão, aquela vontade empolgada, te olhando com o olho brilhando, dizendo. Cara, essa pessoa, porque essa pessoa vai falar com o cliente, ele vai se encantar. Essa pessoa vai falar com os colegas, ele vai se encantar. O que eu mais vejo são pessoas com um currículo maravilhoso e sem vida. Com um currículo excepcional e sem vida nenhuma. Então, é muito importante que a pessoa tenha vontade de viver, tenha sonhos, tenha alegrias, tenha, sabe, tenha realmente, sei lá, felicidade. Tesão pela vida, não vejo outra palavra. Então, eu achei interessante isso, porque eu realmente avalio assim. Eu, quando eu converso com alguém, se eu não vejo vida na pessoa, para mim acabou ali a relação. Seja qual relação eu gostaria. Pode ser uma menina linda que eu gostaria de namorar, acabou. Pode ser um futuro sócio, acabou. Pode ser alguém que é simplesmente um amigo, não vou permitir. Porque essa pessoa vai me afetar e eu vou virar, né, vou virar mais um. Então, eu achei muito interessante isso, isso que eu queria dividir com vocês, tá? Pense em quanto isso pode afetar a vida de vocês. Ter brilho nos olhos. Mas o que faz você ter brilho nos olhos? Bom, pode ser você se sentir feliz com a sua vida. Pode ser você saber o que você quer. Pode ser você simplesmente entender que esse é o seu momento. Ou pode ser você estar encantado com algo. Existe até uma pesquisa que fala que pessoas apaixonadas, pessoas que estão amando, são pessoas que produzem mais, na verdade, com mais resultado. Porque elas têm brilho no olho. E é tão bacana tu encontrar alguém com brilho no olho, com felicidade, uma pessoa que acorde dando bom dia, acorde de não trabalhar feliz. E não aquelas pessoas que acordam atrasadas, vão trabalhar correndo, escabelado, sem tomar banho, sem perfume. E quando chegam no trabalho ainda querem parar para tomar café. E depois ainda não é como um mau hálito. Então, é tão bacana tu encontrar pessoas vivas, pessoas felizes, tá? Então, eu achei legal isso. Está vindo de um grande nome, né, do nosso país, João Dória. Você entender como é importante você ter felicidade, ter alegria, ter essa tesão, essa vontade de viver, tá? Então, pense nisso. Quando acordar amanhã, diz, cara, hoje vai ser um bom dia para ter tesão. Hoje vai ser um bom dia para acordar feliz. Sempre é. Sempre é um bom dia para você fazer o que precisa. Para você estar de bem com a vida e estar feliz, tá? Então, acho que é uma dica bacana. Vai ajudar no seu relacionamento. Vai ajudar nos seus negócios. Vai ajudar na sua vida como um todo, tá? Tenha brilho no olho. Tenha vontade de ver. E observe. As pessoas que você admira têm brilho no olho. Tenho certeza disso, tá? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.